Não Quero Mais Te Ver Ninguém Tem Culpa Melhor Que Se Trair É Cada Um Seguir O Seu Caminho Não Quero Os Desencontros Da Paixão Que Me Machuca Prefiro Acreditar Que Um Verdadeiro Amor Ainda Está Por Vim Desculpa Mas Eu Vou Embora Dói Olhar Assim Nos Olhos Seus Mas Esse Nosso Adeus Passou Da Hora Desculpa Mas Eu Vou Embora Dói Olhar Assim Nos Olhos Seus Mas Vou Dizer Adeus Agora Briga virou rotina A Gente Só Combina Nessa Cama Eu Quero Muito Mais Toda Loucura E A Paz De Quem Se Ama Melhor Que Se Trair É Cada Um Seguir O Seu Caminho Não Quero Os Desencontros Da Paixão Que Me Machuca Prefiro Acreditar Prefiro Acreditar Que Um Verdadeiro Amor Ainda Está Por Vim Desculpa Mas Eu Vou Embora Dói Olhar Assim Nos Olhos Seus Mas Esse Nosso Adeus Passou Da Hora Desculpa Desculpa Mas Eu Vou Embora Dói Olhando Assim Nos Olhos Seus Mas Vou Dizer Adeus Agora Desculpa Mas Eu Eu Vou Embora Dói Olhar Dói Olhar Assim Nos Olhos Seus Mas Esse Nosso Adeus Passou Da Hora Desculpa Dói Olhar Dói Olhar Dói Olhar Assim Nos Olhos Seus Mas Vou Dizer Adeus Agora Dói Olhar 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 Dói Olhar